Dá pra matar todo mundo Bora matar, eu to com o ult aqui Tô com o ult, calma, 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 a Fenix tá adiantado Não outra no meio, não outra Não, se não aguenta, porra Tô, vou, vou por cima, tô por cima Tô com o ult, calma Tô com o ult, calma, calma Você deve ter que manter sua hat, porque agora é uma magoa Isso é 5, baby, 5 Não há mais acidente, isso não é um acidente agora O cara é muito precoce, tá maluco, velho, tá muito E o regime entra